Olá amigos pensadores da PenseExcel.com, aqui é Flávio Rodrigues e estou passando para desejar um feliz ano novo a todos vocês. E eu quero informar que no dia 31 de dezembro haverá o sorteio da Mega da Verada. São 280 milhões de reais. Então, como brinde, nós da Pense Excel disponibilizamos a planilha Bolão da Mega Sena. Então, para utilizar essa planilha, basta vocês preencherem aqui na aba configurações o valor da cota, ou seja, o valor de cada jogo. O valor total do prêmio, no caso aqui 280 milhões já para a Mega da Verada. Os nomes dos participantes, com limite aqui de até 30 participantes. Ok? E após o sorteio, os números sorteados. Clicando nessa setinha aqui, ele vai para a segunda aba, a aba resumo, onde vocês não precisam preencher nada. É mais para acompanhar mesmo os resultados automáticos aqui. Beleza? Então nós temos aqui o valor da cota, o valor total do prêmio, o valor de cada jogo, no caso, por prêmio. Ok? O número de participantes desse bolão aqui, a quantidade de cotas desse bolão e o valor total investido nesse bolão. Ok? Aqui na coluna I, se os participantes acertarem a quadra, a quina ou a cena, ele indicará aqui automaticamente. Ok? E aqui na aba apostas, vocês vão indicar, vocês vão fornecer os números de cada jogo. Beleza? Tendo limite aqui de 10 jogos por participante. Ok, pessoal? Então, para receberem essa planilha, basta vocês deixarem aqui, nessa publicação, o e-mail de vocês, para nós enviarmos essa planilha por e-mail. Ok? Grande abraço, um excelente final de ano para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!